Mobilidade urbana em Mojiguassu. A Câmara voltou atrás e aprovou a mudança em lei para o financiamento de R$ 29 milhões. A Câmara Municipal de Mojiguassu aprovou na noite de ontem a mudança da lei do financiamento dos R$ 29 milhões do projeto de mobilidade urbana feito com a Caixa. Com isso, o montante pode voltar a ser utilizado no pacote de obras que prevê a duplicação da Avenida Brasil, a construção de duas pontes sobre o rio Mojiguassu, a construção da primeira fase da Avenida Líbio Cavenhanha no Jardim Novo e a implantação de dispositivos de mobilidade na Avenida dos Trabalhadores. Este pacote estava sob o risco de ser cancelado desde maio, quando os vereadores rejeitaram uma mudança na cláusula de garantia do contrato. O Banco Público suspendeu os repasses das obras que já haviam sido iniciadas e ameaçava cobrar a devolução dos valores já pagos. Diferentemente da votação de maio, onde a oposição formou maioria e derrotou a mudança por seis votos a cinco, desta vez a proposta, colocada em discussão e votação pelos próprios vereadores, venceu por nove votos a um. Apenas Carlos Capa manteve-se contrário à alteração. Mesmo com a vitória do Executivo, não faltaram críticas ao prefeito Walter Cavenhanha e seu secretariado. A oposição acusou a administração de ingerência em atribuição da Câmara ao dar início a um contrato sem o aval dos vereadores e falta de empenho em buscar redução de juros em tempos de pandemia. Fabinho Documentos, que preside uma comissão especial de inquérito que apura os fatos, disse que vai denunciar o prefeito e seus assessores por falhas na elaboração do contrato e invasão de competência entre poderes. Na ponta da linha, Fabinho Documentos, vereador em Mojiguassu, que vai comentar com a gente essa decisão da Câmara de aprovar a mudança na lei que autoriza o financiamento com a Caixa. Boa tarde, Fabinho. Obrigado por atender a Mojiple. Boa tarde, Gil. Boa tarde a todos os pessoal da Mojiple. Conta para a gente como é que foi a sessão de ontem, como é que vocês chegaram a esse consenso de aprovar a alteração lá na lei que autoriza o financiamento. Ô Gil, na verdade, é como a gente vinha discutindo isso há tempos aí, né, a falta de transparência, a falta de diálogo entre o Executivo e a Câmara Municipal, causou tudo isso, os erros do contrato, os erros que tudo isso causou o transtorno com a população. Porém, naquele momento, quando nós votamos, então, a não alteração, nós tínhamos todas essas dúvidas, além de apontar os erros que eram necessários, nós necessitávamos de entender melhor. E, além disso, as obras estavam em andamento, a Caixa estava pagando, com a desculpa de liberalidade, né, mas as obras estavam em andamento. Então, era um momento diferente. A Câmara Municipal precisava de ter esse respaldo, o vereador estava tendo esse respaldo, acolher melhor as informações, tirar as dúvidas, até porque faz parte da nossa função de legislador de fiscalizar. Não tínhamos clareza, né, e a CEI ajudou nós a elucidar muitos pontos. A CEI, como eu disse ontem, eu volto a repetir, é uma comissão independente, paralelo a isso, que não acabou, que não vai deixar de apontar erros, que não vai deixar de buscar, buscar que penalize esses erros, entendeu? Então, porém, mas mesmo assim, o plenário foi soberano ontem, votei favorável, porque eu entendo que as obras, nunca questionei obras, a validada, as obras estavam questionando a alteração de garantia. Num dos artigos já estava o fundo de participação, quando a gente apreciou isso minuciosamente, a gente acabou verificando tudo isso. E, dessa forma, ontem, a Câmara Municipal fez o papel de fazer com que o Executivo retome as obras o mais rápido possível e diminua o impacto da população. Não concordamos com os juros abusivos, mas nós vamos decidir, nesse momento, não acabou se, se fizer isso, se aquilo, desse momento era sim ou não. Então, dessa forma, nós acabamos entrando no consenso e aprovamos com o voto favorável de nove vereadores. Fabinho, eu estava acompanhando a sua manifestação e você, como presidente dessa Comissão Especial de Inquieta, a comissão segue os trabalhos e como que pode terminar esse relatório final apontando, você já vê indícios de erro na elaboração do contrato, alguma coisa nesse sentido. você também colocou a questão da invasão de atribuição de outro poder do governo. Explica para a gente isso aí, por gentileza. É, ô Gil, a gente respeita a harmonia e a divisão entre os poderes, né? Infelizmente, o chefe do Executivo não tem o mesmo respeito. Ele assume uma responsabilidade de fazer uma alteração, mesmo não cabendo a ele a atribuição de fazer. Então, eu entendo isso, sim, como uma falta grave. Entendo isso como uma falta grave. É como você medicar uma pessoa sentada na cadeira de um médico sem ter o CRM. Isso aí seria o exercício ilegal da função. E o prefeito, quando ele assume essa responsabilidade de alterar alguma coisa que não cabe a ele, ele está invadindo e desrespeitando os poderes. Então, infelizmente, o prefeito de quinto mandato, que talvez tenha uma vida pública aí que a gente conhece, uma vida pública de uma vida inteira, não deveria estar agindo isso nesse momento, em momento algum, mas principalmente com a bagagem política que ele tem, né? Obrigado. Obrigado.